Galerinha, me perdoem se aconteceu algum problema de som já por algum tempo Nesse vídeo e nos vídeos anteriores, eu não sei dizer se realmente isso aconteceu Nossa, tem uma subidinha aqui Mas eu notei agora que eu estava com um probleminha do meu microfone Que a voz estava sumindo um pouco Nossa, gatona, hein? Olha a nossa mina aqui Show de bola, hein? Mas então, estava com esse problema Eu notei somente agora Eu não sei se foi somente nesse vídeo E se os vídeos anteriores estavam bons Aparentemente eu resolvi Mas eu conto com vocês para avaliarem a qualidade que está da minha voz e do vídeo do jogo Porque assim, dificilmente eu consigo gravar e assistir tudo que eu gravo Porque todo o tempo que eu gasto gravando Eu teria que gastar assistindo para ver se as coisas ficaram boas o suficiente Então isso é meio inviável para mim Eu não tenho todo esse tempo hoje para fazer isso Então eu conto muito com vocês, pessoal Para falarem se a qualidade do vídeo está zoada Tanto a imagem como o som Ou a minha própria narração, minha voz, belezinha? Nossa, agora eu estou apaixonado Olha essa menina, velho Que bonitinha, hein? Bom, é isso aí Então nós estávamos falando com o Varric sobre os Lírios, né? Ah, inclusive eu abri umas opções aqui para conversarmos melhor com ele E inclusive eu também iria fazer um comentário que eu acabei não fazendo Por causa desse problema na voz da narração Na minha voz Tinha dado um lag Há uns minutinhos atrás Mas a animação estava muito bonita Não sei se vocês repararam Talvez foi por causa disso Os gráficos do Varric estavam muito perfeitos, cara E o cenário, assim, eu achei show de bola Eu acho que merece uma elogia Preciso de alguma coisa? Eu tenho uma pergunta pessoal Fale sobre o Lírio Vermelho Vamos saber mais sobre esse Lírio Que eu me interessei bastante sobre isso Contarei o que puder Putz É, o cara não quis falar muito, né? Ou Você abriu a opção, mas não quis falar? Vamos tentar de novo É, ele não gosta muito de falar Mas o que entendemos aqui é que o Lírio Vermelho É uma espécie de quase droga Que deixa os caras loucão e do mal E antes de continuarmos a missão Vamos conversar com o Koli Que ele está aqui Eu acho que o Lírio Vermelho Você deixou-se de mais Você deixou-se de mais Mesmo depois do que eles fizeram Suas pessoas Seu próprias pessoas É perigoso Quando muito men Com a mesma arma Pensam que eles são certo Você deveria preparar Você já está mais Estou mais rindo Eu ainda não sei o que você é exatamente Você é um mago? Um demon? Eu sou diferente O mago elveno me entende Ele não tem medo Mas primeiro você vê Eu espero que isso seja menos Eu vou ajudar se eu puder Mas eu não sempre digo isso certo Você me ajudou no Seeker Fortress Diga o que você gostou Eu ajudou É bom ouvir Eu vou tentar Eu gostaria de falar com você sobre a Inquisição Eu não entendo As pessoas falam como é uma pessoa Mas não é mesmo uma coisa Uma arma pode ser uma forma de deixar o pain Mas mesmo se não é, ainda é uma arma A Inquisição não é real Se não tem algo real para fazer É como um espírito Eu gostaria de falar com você sobre os templários Eles são pesados com canções esquecidas Como Varick Algumas são muito ouvidas É difícil ficar perto de eles Cullen é mais forte Mas os demônios perguntaram perguntas que ele amam Evangeline foi mais mais Eu quero explicar Mas eu... Mãe de Risa falou com os espíritos Mas não com ele Então ela morreu por um templário que ele amava As palavras apenas Bãozam as bordas O que é o que é isso? O que é isso? O que é isso? do que eles olharem. Eles foram mudados e seus corpos são incompletos agora. O lyrium ajuda, mas seus corpos sempre querem se conectar com algo mais velho, maior do que eles estão. É por isso que eles bloqueam magia. Eles chegam para aquela outra coisa e a magia não tem espaço para entrar. Como quando eu ouço Varric. Can you tell me more about how the red templars are different? The red lyrium is different, darker, daggers under the skin. It eats you inside until you're nothing. They hear a different song. The song behind the door, old whispers once opened. They are dead and dark and done. What's your general opinion of templars? Some like hurting mages. It makes them happy, or less afraid, or dreams again. Woke up shaking, stalking the ground for one who looks like her. Always some rule being broken. But not all templars listen when whispers crawl around inside them. They try to protect people. Like Cullen. The good ones remember that mages are people. I'll talk to you later. Interessante né? Ficamos sabendo um pouco mais. Ei, quem é você? Bom, eu acho que eu já estou pronto para seguir em frente. Lembrando que temos que voltar para as terras perdidas em breve né? Estou só fazendo missões com carinha passando correndo ali. Missões em outros locais, mas as terras perdidas temos que voltar o mais rápido possível. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Bom, chega de papo né? Esse vídeo aqui foi com bastante conversa. Pelo jeito vai rolar alguma coisa aqui na mesa de guerra. Ganhamos um benefício e podemos distribuir entre forças, segredos, conexões, inquisição. Essa parte aqui não está muito claro para mim. E vamos ter que descobrir o que que... Bom, lembrando o que que temos aqui, força. Eu posso adquirir postura de vigilante. Treinamento na distribuição correta do peso na montaria aumenta muita resistência à queda. Uma coisa interessante é que nós não liberamos o cavalo, a montaria ainda na terra distante. Eu vi que isso já é possível, só que nós não fomos para lá. Então, eu não fiz isso ainda. Concentração avançada. Aumenta a concentração de 100 para 200. Os efeitos de segundo nível da concentração para as habilidades podem ser ativados agora. Os efeitos de segundo nível da concentração para habilidades podem ser ativados agora. Sei lá o que que isso quer dizer. Mais poções de cura. Aumenta em 4 o número o massa de poções que o grupo pode carregar. Eu acho que isso é muito importante. Poções de cura é muito importante. Eu vou provavelmente nessa daqui. Planos de magos. Muitos magos de toda a Teda entraram para a inquisição na esperança de obter algum grau de proteção e ordem. O estudo da engenharia de suas túnicas e cajados fornecerão planos novos e raros. Ah, isso é mais para fazer armaduras melhores. Planos de ladrão, planos de guerreiro. Raros na armas e armaduras das tropas. Entendi. Melhorias para esse tipo de classe. Segredos. Conhecimento arcano. Estudo detalhado da magia, dos lugares e criaturas que interagem com ela. Abre novas opções de diálogos relacionados aos estudos arcanos e do imaterial. Concede 50% de CISP por cada registro de códice desbloqueado. Corte máximo. Estudo detalhado mostra como extrair o máximo de cada planta. Concede 10% de chance de receber ervas extras em cada colheita. Olho de águia. Treinamento para identificar onde o padrão varia, seja na matéria ou civilização. Concede aumento significativo no alcance da ação de procura. Entendi. Herboristas e estagiários. Ganho uma coleção de ervas de nível 1. Conexões. Conhecimento da nobreza. Estudo detalhado da política. Ótima reputação. Graças a alguns conhecidos bem posicionados. Uma reputação forjada cuidadosamente. Não. Um favor por favor devido a rede de contato existência entre os artesãos, fornecedores e patrônios novos. Não é interessante estoqueizar. A organização comprar um carregamento de matérias raras e valiosas. Chega de item. Inquisição. Conhecimento histórico. Alfaiataria ativana. E frascos de vidro temperado. Tecnologia melhorada. E vidro da saria produzindo frascos mais resistentes. Permitindo que mais poções possam ser levadas em segurança. Adiciona mais espaço de poções para todos os membros do grupo. Entendi. Mais espaço de poções para todos os membros do grupo. Qual que é a diferença desse para o que eu quero aqui? Mais poções de cura. Aumenta em 4 o número de máxima de poções que o grupo pode carregar. Sei lá. Tudo bem. Vou utilizar esse daqui que eu acho que é o mais interessante no momento. O que temos em Orlais? Vamos só dar uma olhada. Oبر ... Obrigações da ordem. Disponível. Investigue aí. Estranha as marcas de giz. Disponível. Vixe, tá liberando. Missões pra caramba, hein. Relatório pronto. Mais 30 de influência. beleza grande clérica eoana disponível putz e tudo missões cara nobreza e baixas disponível fale a chantria em valor e se está completado vamos ver em ferro den consiga mais líderes para os templários não falei nada do xbox no mar do despertar relatório pronto estatueta de andrastes com armadura beleza uma oferta de espada de resserra ressarian ressarian está disponível também caraca tem missão pra caramba que eu não sei nem por onde começar a galera realmente esse vídeo foi muito tão muito estratégia não é muitas decisões vamos antes de putz eu tive que sair mesmo antes de começar eu queria ver no meu diário de missões o que tem fácil assim que aparentemente só precisa ser feito uma missão desculpa aí galera fazer o sair entrar caminho da inquisidora por exemplo no caminho da inquisidora aqui basicamente não tem nada é para a sala de reunião quando estiver pronto poder necessário um de um sei lá assessores próximos aqui tem muito oásis proibido aqui tem em viagem até o oásis aqui só tem uma vou procurar esse oásis vou tentar viajar que aparentemente aqui tá tranquilo e o famoso os terras distantes que o lugar que a gente nós já conhecemos mas tem muitas missões para serem feitas basicamente ó temos só quatro missões missões completadas temos uma grande parte aqui coleções temos bastante também e putz não ajudou nada desculpa aí galera mas vamos ter que voltar aqui para sala de guerra para pelo menos se direcionar para algum lugar temos temos que focar em ferro ferro den ou orlais vão tentar procurar esse oásis se ele tiver algum nome aqui aparentemente vamos ver isso daqui se é uma missão cronometrada é uma oferta de espada de ressariano vamos andar josephine assim vamos conseguir alguns itens aqui eu acho que onde o bicho está pegando né em vossos corações queimará tem até um custo aqui consiga moedas explore terras distantes resgate soldados beleza defensores dos justos completado isso aqui é cronometrada beleza isso é muito bom vou mandar a lhe liana mas de luz vermelha uma oferta tá em andamento isso daqui espada com a costa do tormento completada legal assim que eu vejo o tanto que nós completamos completado no mar despertar beleza e aqui a vingança de bar que também completada, aparentemente aqui então resolvemos tudo, só vamos dar uma olhada se aqui tem o tal do oasis, as obrigações da ordem completada também vamos mandar esse cara aqui que é o único que nós temos, o Cullen e vamos ver se tem alguma coisa do oasis, indisponível no momento, indisponível, falha de completado, nobrezas e baixas, escolha o sucessor em lides, escudo ancestral de lides, orra, talvez aparentemente é um escudo, pode servir para a nossa leliana aqui, então eu acho que fechou, aparentemente alguma ficou indisponível, vamos seguir em frente então, fora o verdinho ali, tem algum outro lugar para ir, não sei, bom, vamos aqui, em vossos corações queimará junte forças com seus novos aliados para atacar o núcleo da brecha e fecha de uma vez por todas, nível recomendado, 8 a 11, caraca, então aqui o bicho está começando a pegar, né galera, então deixa eu só dar uma olhada antes nas terras distante, será que não fala quanto que eu preciso, porque minha dúvida é o seguinte galera, se eu deveria completar as terras distante, apesar que nas terras distantes tem o grande dragão, né, e aqui nossos cavaleiros estão basicamente no nível 11, chegaram agora no nível 11, então está assim, está em cima, né, mas vamos nessa mesmo, vai. Custo, beleza, vamos confirmar, e provavelmente depois desse mapa eu vou voltar para as terras distantes para tentar resolver o máximo de missões que eu tenho por lá, e se possível já vencer o dragão. Então, vamos naquele esquema que eu tinha comentado também nos vídeos anteriores, de eu ainda vou com a equipe inicial, vamos ver se o touro de ferro e o cole vai continuar evoluindo mesmo não participando das batalhas, eu espero que sim, e no final desse vídeo eu vou mostrar os atributos do touro de ferro para vocês opinarem e decidirem qual que nós vamos evoluir com ele. Vamos ver se nós conseguimos um super escudo aqui para nossa personagem aqui principal. e aí Você conseguiu. Opa, será que só foi isso? Se foi, beleza, hein? Chegar lá, fechar a fissura de boa. Interessante, né? E aí, vai liberar um novo mapa. O que que rola? Aqui era só pra chegar, fechar a fissura e beleza. Cara, eu acho que eu fechei a grande fissura, hein? Que louco, eu tô no refúgio e aparentemente eu fechei a fissura gigante lá. Eu fechei não a fissura, a brecha gigante. Mas isso foi uma vitória. A palavra de seu heroísmo se espalhou. Nós não sabemos o que causou isso. Nós não podemos restar fácil. Eu concordo. Um sucesso não garantirá paz. O perigo imediato está vindo. Para alguns, assim é a necessidade dessa aliança. Nós devemos estar preocupados. A Inquisição vai precisar de novo foco. Forças chegando! Com armas! O que? Nós devemos chegar às portas! Ainda bem que eu respondi, que o bicho podia pegar, né? Não estava na hora de baixar a guarda. Vamos dar uma olhada aqui. Os melhores de refúgio. Completamos algumas missões aqui legais, hein? Muito bom! Vamos ver o escudo se nós podemos utilizar e se é um escudinho melhor. É um escudo raro. Mas o que nós estamos utilizando é um nível acima ainda. Então... Não adiantou nada ter ganhado esse escudo. Basicamente é isso. Vamos ver uma coisa no diário. Caminho da Inquisidora. Vá até os portões. É o que nós vamos fazer agora. Beleza! Desculpa aí, galera. Vou ter que finalizar o vídeo aqui, né? Antes, eu vou mostrar os atributos do touro de ferro para vocês. Mas para não estender muito, eu vou ter que cortar aqui. Juro para vocês que eu gostaria muito de continuar gravando e gravando e gravando por várias horas, porque está muito louco. Está muito 10 a história e tudo mais. Mas, felizmente, somos limitados. Temos recursos escassos. E o meu recurso aqui é... Velocidade de upload. Ah, que da hora! O touro de ferro, por que ele não aparece agora, né? Só está a equipe principal, velho. O que acontece? Onde está o maluco? Eu estou no refúgio, aparentemente. É isso. Eu estou no refúgio. Ainda mais aqui, né? Aqui deveria ter. Bom, galerinha. Então, eu vou ficar devendo nesse vídeo. As habilidades que o touro de ferro podem aprender. No próximo, ou assim que possível, ele voltar a aparecer lá na nossa equipe. Provavelmente ele não apareceu porque eu não escolhi, mas... Mas eu acho que deveria aparecer mesmo assim. Sei lá. Assim que nós conseguimos ver novamente as habilidades dele, Eu pretendo trazer aqui pro canal pra vocês me ajudarem na decisão de como veremos e como evoluiremos com o touro de ferro. Belezinha? Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Galera, olha que da hora o fundo lá. Tem várias pessoas andando com uma tocha. Talvez inimigos, soldados inimigos, vindo lá de eu não sei de onde. Se vocês repararem, olha o detalhe do mapa. Olha quanta gente lá na frente vindo. Provavelmente é tudo inimigos, né? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal. E me dar aquela força. Adicione os favoritos, compartilhe. Escreva nos comentários, dicas, sugestões ou qualquer outra coisa que vocês queiram conversar comigo. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Tudo de bom. E até os próximos vídeos. Valeu, galera!